Oi, sou o Daniel Hernandes, cabeleireiro e maquiador Estou assinando a beleza aqui da Colt No verão de 2011 E, bom, a inspiração Como veio junto com a coleção É muito pra cima É muito alegre É um pouco de verdade nos anos 90 Então, eu Usei disso pra Que a gente jogue algumas cores Que são umas cores bem vibrantes São de turquesa, vermelho, laranja Verde, limão Amarelo e verde, bandeira E azul, turquesa, acho que já falei E a gente está usando Fazendo um delineador Que é mais ou menos em cima daquela maquiagem Que a Supermodus usava Só que trazido pra hoje em dia Então é um delineador retangular E reto Nessas cores que eu falei Não tem mais nada na maquiagem, a pele foi só bem tratada O lábio é apagado Assim, de corretivo Meio anos 60 E o cabelo é um cabelo Vai estar despretensiosamente preso pra trás No rabo Super molhado E a pele dela também vai estar como se estivesse molhada